Os diversos problemas que surgem quando se coloca um ponto final no casamento ou na união estável são objetos de milhares de ações que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Vasta jurisprudência sobre o tema foi fixada pelos ministros da corte em decisões que se referem principalmente ao pagamento de pensão e a partilha de bens. Em 2007, foram registrados mais de 900 mil casamentos no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as uniões têm aumentado nos últimos anos, principalmente por causa dos mutirões de casamento gratuito. Mas nem tudo são flores. Para cada quatro casamentos, uma separação. Em 23 anos, a taxa de divórcio cresceu mais de 200%. Até 10 anos atrás, a separação não era vista ainda com bons olhos pela sociedade. Hoje não. As pessoas entendem como uma possibilidade até de você rever a forma de se relacionar e construir outros relacionamentos. Há dois anos, uma lei entrou em vigor para facilitar a vida de quem termina um relacionamento. Se o casal não tem filhos menores ou incapazes, pode fazer a separação ou divórcio consensual diretamente no cartório. Mas afinal, o que acontece depois que o sim se transforma em adeus? Quatro pontos são importantes de serem discutidos numa separação. O primeiro ponto é a questão da partilha, que vai depender do regime adotado pelo casal, pelo casamento. O segundo ponto é a questão da guarda dos filhos e do direito de visitas. Se essa guarda for compartilhada, como é que se dá essa convivência? O terceiro ponto é a questão dos alimentos devido entre os cônjuges. E por fim, a questão da pensão limitícia devido a filhos menores ou filhos que têm algum tipo de dependência econômica dos pais. O problema é quando mexe muito no bolso. Pensão e partilha de bens acabam sendo definidas pelo juiz. Nem sempre a primeira decisão é bem recebida. E o caso acaba chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Muitos casais resistem, mas os valores recebidos do fundo de garantia e do plano de demissão voluntária podem ser divididos em caso de divórcio, desde que o casamento tenha sido com comunhão universal de bens. São decisões do STJ que têm mudado a vida daqueles que se separam. Eu destacaria a decisão que trata da pensão alimentícia. Isso porque atualmente é muito difícil explicar para o cônjuge de varão, ou seja, para o marido, que ele, ainda que seja vencedor numa ação, ou seja, quando há uma questão de pensão alimentícia dele em relação à esposa, em que ele tem que efetuar o pagamento durante o custo da ação e lá no final ele se sai vencedor, é difícil explicar para esse cliente que ele não tem direito a pedir esses valores de volta. Mas antes de colocar um ponto final numa relação que pode ter durado anos, é preciso resolver pendências que podem parecer mínimas. O STJ costuma responder a perguntas frequentes daqueles que já não vivem mais sob o mesmo teto. O nome do marido pode ser mantido depois que o casamento acaba. A quarta turma entendeu que sim para manter a identidade de uma ex-mulher que havia mudado o sobrenome há 45 anos. O ex-marido pode exigir que a ex-esposa preste contas da pensão paga aos filhos? A terceira turma do tribunal disse que não. A principal vítima de qualquer separação são os filhos. Mas você tem que tentar minimizar essa dor, essa perda para os filhos, seja no âmbito material, seja na questão emocional também. A terceira turma, seja no âmbito material, seja no âmbito material, seja no âmbito material, seja no âmbito material. A terceira turma, seja no âmbito material, seja no âmbito material, seja no âmbito material. A terceira turma, seja no âmbito material, seja no âmbito material, seja no âmbito material.